Hoje a aventura começa, hein? Começar com uma aventura. Entra aí pro meião, aí, ó. Quero ver. Tá na coragem. Hoje ainda tá na coragem. Cortamos pra caramba a mão. Tá na coragem pura aqui. Tô chegando, doideira! Olha aí, o mato fechado. Ó, derrubamos metade já. Só o caminhozinho. Só pra chegar no rio, hein? Pra não dar uma nadada. Ó, sai de casa. Vamos pescar uns labaria aí. O que você acha? Olha o caminhozinho. Ó, o mato fechado, hein, meu? É muito bom isso aqui, viu? Agora o negócio tá ficando louco. Calma aí. E aí, conseguiu andar mais um pouco? Ô, eu tava pensando em trazer dois troncos lá pra fazer o caminho. Eu não derrubar ele lá? Olha aí. Tamo chegando. Dá um salve. Uh! Estourei o dedo com o facão. Pegar aquelas duas lá que eu derrubei, mano. Parece coqueiro. Ó, mato fechado. Será que nós achamos onça hoje? Aqui não. Ou um jacaré. Ó o cocodilo dente. É mesmo. Esse peixe tá ótimo. Só pegar os peixinhos aí, ó. Água. Vamos pra água, ó. Tem água pra caramba aqui. É isso aí. Vamos chegar lá.